Ah, agora esse aqui, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, é um jogo que não tem nem o que falar, é um clássico do Playstation 3, até hoje que eu saiba só saiu pro Play 3, é um dos jogos que carregou o Play 3 nas costas na época que o Play 3 estava vendendo mal, junto com o Chartered, The Last of Us e GTA 5, esse jogo é um dos jogos que mudou o Play 3. É um dos jogos que é icônico até hoje, o Snake velho, deve ter 60, tem o Raiden, o cara lá da espada, nunca cheguei a zerar os Metal Gear tudo, é um jogo que é difícil, no hard, mas é um clássico, esse jogo aqui com certeza um dia a Konami vai lançar o remake. Eu acho que eu vou comprar ele aqui e jogar esse jogo, né, porque é um jogo que, é um jogo que marcou época, esse jogo.